E aí, Clanchaldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Blasfemos Metroidvania grotesco aí pra Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e também para o computador Hoje a gente vai aprender como fazer o segundo final, o final considerado bom do jogo A gente vai fazer aí por cima e mostrar o final, vamos lá No último episódio a gente fez o primeiro final do jogo, derrotou o último chefe e o penúltimo chefe também Que é muito sem gracinha, e hoje a gente vai fazer esse final, acabei de falar isso, tô falando de novo, mas tá bom Primeira coisa a ser feita, nós precisamos encontrar a conta imaculada Pra isso, a gente já tá no inventário, a gente acabou encontrando Pra isso a gente tem que ver aqui, olha só o que a gente tem que ver Nos picos fúnebres Não consigo centralizar, mas tô quase A dificuldade do jogo é essa A gente tem aqui nos picos fúnebres este símbolo E fica bem aí, fica bem aí A gente pode ir lá visitar, só pra vocês terem uma noção de onde fica Não sei, talvez o cara aí do meio lembre o Skywalker Não sei porquê Eu sempre esqueço que a gente tem que andar com cautela nessa área Ela é cruel Tá bem, a gente pegou o teleporte palbeiro E vamos lá no pico fúnebre, pegando o elevador É muito mais prático Pessoal aqui dos beijoqueiros já não está mais Deu tudo certo na vida deles, depois que a gente encontrou o item pra eles Aqui nos picos fúnebres tem um querubim Bom, já vou mostrar, né, onde encontra Fica bem aqui neste menino Tá vendo ele? Então, vai ver Muito bem Bem, uma vez obtida a conta imaculada Ela fica aqui bem no chão, bem nesta área Vou mostrar mais uma vez no mapa Uma vez adquirida Você vai equipar ela Às vezes equipar alguma coisa aqui Remover e equipar ela Assim que equipar Temos esse incrível trabalho De Se matar A gente tem que se matar, acho que, três ou quatro vezes Pra dar certo Vamos aproveitar que a gente está aqui Passando na frente do mercado Fazer as compras, né Um mês Vamos praticar aqui A desacerta Por que por aqui tem jeito fácil de ir? É, eu peguei esse querubim tão fácil A gente pegou tantos querubim e alguns tão simples não Vamos ver se a gente consegue falecer Certo Vamos ver se deu certo o nosso plano Tá bem? Isso, deu certo A conta que era imaculada agora está marcada pela culpa A gente tem que ir morrendo até Ela ficar num estado Corrível Feito Bom O peso da culpa é verdadeira Então são só três vezes que é necessário fazer Este E essa coisa, né Que a gente fez Uma vez feito A gente vai abrir o mapa aqui E existem áreas como essa Quantas áreas? São sete Sete áreas espalhadas por todo o mapa Todas essas áreas vão ter que ser revisitadas E assim que você chegar aqui Você pode se livrar da culpa E vai ser a última vez que você vai fazer isso Porque vamos destruir essa estátua Ó Uma vez destruída Tendo a culpa Aparece isso aqui E a gente vai entrar numa área Que é muito semelhante Ao panteão Do Hollow Knight Tá vendo? Tem uma criança Uma mulher Na parte de trás A gente tem que matar As waves de bichos, né Por acaso Essa é a área mais difícil que tem De todas Muito bem Parece foguinho Mas não é Porque os inimigos te arremessam ali no Os espetos Muito facilmente Então Sempre preferi ficar Do lado mais Mais esquerdo da tela Que a gente vai derrotar Primeiro o voador Tá vendo? São todos os inimigos Que te arremessam Sempre evitando ao máximo O lado do espinho A quarta wave De monstros Muito bem E aqui é um exemplo claro Que tem que se manter Destilada Essa foreira Se ela dá pancada Você sai voando Sem quilômetro Não sei se pensa Uma foreira Feito São cinco waves E assim que faz Aparece Detestatio Sacrorum Você adquireu Lágrimas da redenção E é isso Adquiremos um broto incipiente O broto incipiente É o item que a gente Necessitava Cada vez que uma área É feita O broto vai Aumentando Ele vai virando Um ramo Um ramo espinhudo E assim vai E é isso aí É procurar no mapa As áreas Tem uma na irmandade Silenciosa Duas na ascensão Na água Três Aqui Os picos fúnebres A quarta Fica no sonho De misericórdia O quinto Na biblioteca O sexto No nó Das três palavras E o sétimo O sétimo A gente Aqui O sétimo Na muralha Dos vetos sagrados Então são sete É só fazer É bem tranquilo Esse era o mais difícil Pra vocês terem uma ideia Uma vez feita A gente vai chegar Nesse estágio Uma vez feito Todos Aquele ramo Vira custódia Do pecado E com a custódia Do pecado A gente vai enfrentar O último chefe Novamente Vocês podem notar Que teve uma diferença Aí das nossas Beers E do nosso HP Peguei o nosso Meu outro save Onde a gente Já tinha feito tudo Vamos enfrentar O mininal De novo Blá 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 E do nó E do De novo De novo Vamos lá. 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 Vamos lá.